Fala meu povo, como vocês estão? E hoje, bem-vindos à primeira resenha tripla que eu vou fazer. Bom, nesses últimos tempos eu recebi muita coisa mesmo de as editoras e por isso eu pensei em fazer, em vez de fazer um vídeo por livro ou uma resenha dupla eu peguei, pegava um dia, uma semana pra ler uma rede dos livros da editora e pra fazer uma resenha depois completa, com os três ídolos juntos e eu pensei que isso seria legal também, porque vamos pensar o seguinte você vem aqui nesse vídeo pra ver um título, por exemplo, peculiar só que aí você também conhece outros títulos, por exemplo, Abominação e o Galóis mas caso você queira ver somente a resenha de um livro eu vou deixar aqui na descrição um minuto certinho que começo a falar de tal livro eu queria falar primeiramente esse livro que eu pedi pra editora mandar que é o A Abominação esse foi um livro que me chamou muito a atenção pelo título, sinopse, capa tudo, e quando cheguei em casa eu fiquei tipo, oh my god, meu deus, que coisa linda e quando eu comecei a ler, eu não fui muito fã desse livro, vou ser bem sincero e não foi tudo aquilo que eu depositei minha confiança gosto muito daqueles livros de suspense, mistério, tipo o Código da Vincian e os Demônios, essas coisas assim eu não li o livro ainda, porém eu já vi os filmes, eu não sei como são os livros mas aquela mistura de suspense com um pouco de religião, essas coisas assim eu sou vidrado nisso por conta desses motivos eu resolvi escolher A Abominação pra ler só que o que me deu uma broxada, vamos falar assim foi o fato que o autor, que é o Jonathan Hold ele não ficou somente assim, falando de religião e de assassinatos e um pouco, sabe, essas coisas loucas ele resolveu colocar muita coisa nesse livro eu acho que essa muita coisa que ele colocou nesse livro foi um problema que eu achei tanta informação, por exemplo, Croácia, máfia, sabe mulheres sendo estupradas e coisas desse estilo, coisas fortes e não por ser forte, mas por ser muita coisa e você chega a ficar perdido nesse livro teve uma parte que eu falei, eu não entendo mais nada será que eu tava com sono quando eu li e eu voltei de novo pra ler e falei não, eu não tô entendendo mesmo nada porque, meu Deus, de início é muito confuso, é muita informação e, sério, eu cheguei a cogitar a possibilidade de desistir desse livro porque ele estava confuso, eu não estava entendendo nada e eu fiquei tipo, cara, bosta que você fez né, só que assim, faltando, sei lá, 100 páginas eu mudei meus conceitos sobre eles porque começou a fazer sentido algumas coisas as coisas começaram a clarear e aí eu comecei realmente a entender o que tava acontecendo e realmente entendi o que, onde o Jonathan estava tentando, está tentando nos levar pra esse primeiro livro de série tá, você não tá entendendo nada da minha opinião porque eu não contei um pouquinho da história pra você mas vamos lá a Venezes está em festa nesse livro aqui eles estão comemorando uma data X lá e as pessoas estão mascaradas na rua sabe, elas estão com uma folia, etc doce, entregando doce, coisa assim enfim, e nesse meio contexto de festa um corpo é encontrado nos degraus de um determinado lugar e você vê que essa, os caras quando encontram esse corpo vê que é uma mulher só que ela está com, vestida com roupas de padre o Vaticano, que é o lugar lá, fodidasso eles decretam que mulheres vestindo roupas de padres é uma abominação e então, eis que surge a espiã aqui ela é uma pessoa nova é o primeiro caso dela de homicídios que o nome dela é Capitã Cat Tapo porque eu não sei falar, acho que é TAPO e ela com outra pessoa e ela é toda bonita ela é escrita como uma deusa nesse livro aqui ela com uma outra pessoa vão tentar investigar mais o corpo dessa mulher e o porquê dela está lá e coisas desse estilo paralela a essas investigações Holly, que eu não lembro o sobrenome agora dela ela também está investigando algumas outras coisas pois ela se depara com um pedido insuspeito uma jornalista usa a lei de informações verdadeiras lá que existe que os jornais têm que contar a verdade que não podem omitir nada se eles souberam de alguma coisa para contar informações sobre a guerra de Bósnia o que leva Holly acho que é Holly ou Holly, não sei a rever alguns conceitos sobre isso e temos uma trama um pouquinho ainda mais paralela tem um cara que tem uma rede social na internet ele está criando, ele é mega nerd, inteligente e tal e ele é acusado de tentar entrar em contato com as informações sigilosas da coisa, etc e tipo, são tramas totalmente diferentes o que elas tem a ver? só que em uma determinada parte desse livro os caminhos dos três vão se cruzar e aí todos vão querer mais respostas todos vão querer mais perguntas e até eles não se encontrarem até, sabe, fazer alguma coisa de sentido você vai ficar odiando esse livro eles vão perceber que esse caso é muito maior que tudo o que eles estavam pensando bom, esse aqui é o primeiro livro de uma série e como eu disse, no comecinho da resenha que eu já dei direto a minha opinião o começo é muito chato muito chato, muito confuso e eu pensei em desistir desse livro uma coisa que eu gostei muito foi da capa desse livro que, gente amo essas capas sombrias né e me chamou muito a atenção e no Scooby eu não sabia se eu dava duas ou três estrelas porque estava indo assim indeciso mas por conta do final do finalzinho do livro deu três estrelas não foi o meu livro favorito que eu li esse ano está muito longe dele não foi o pior livro também que eu li ele está legal e se eu pretendo ler a continuação pretendo sim mais pra frente nunca se sabe bom, agora vamos falar sobre Will Galois e o Troll da Barriga de Serpente esse livro é muito engraçado ele é um livro meio infantil infantil juvenil essa parte louca aí, né e mesmo tendo meus 15 anos nossa, me sinto até velho falando assim assim, eu sabia que não ia ser uma história incrível não ia ser uma coisa assim é, ser uma coisa mais pra relaxar esse livro aqui a galera Record a Mari, linda me mandou Will Galois e o Peculiar né, de livros de ações e eu admito que os dois me chamaram muita atenção então eu falei eu vou ler esses dois livros mesmo e gente é incrível veio junto um marcador um marcador do livro e um botão que está lá em cima e eu estou com preguiça de pegar é mas enfim vamos falar um pouquinho a história dele nesse livro a gente acompanha a história de Will Galois que ele é um meio elfo e ele é se veste de cal ele é um cowboy etc e ele tem o seu cavalo falante que se chama Luna já de início da história a gente descobre que ele quer informações para encontrar um tal de Noze que é um troll perigosíssimo que é um troll barriga de serpente que quer o Will quer vingança dele que ele foi a morte do pai do Will então o Will vai lá tentar matar ele ou seja o livro começa com ele já tentando procurar informações sobre como encontrar esse troll barriga de serpente e as pessoas acham engraçado ah, você tem 14 anos que legal você não tem idade para fazer isso você é tonto etc e o Will ele prova ser muito corajoso porque ele está em busca dessa vingança e ele vai lá fazer de tudo bom história em resumida é isso pois se eu contar mais vai ser spoiler e enfim vamos falar um pouquinho o que eu achei desse livro sem dar spoilers porque é fácil você ler ele em um dia já que a letra é grande tem muitos desenhos tipo muito desenho a edição foi incrível a capa ela é bonitinha bonitinha assim mais ou menos ela é bem estilo infantil mesmo e eu acho que uma criança de 10, 9 anos deveria ler esse livro é muito engraçado essa história e eu meio que senti de 10 anos de novo porque esses livros são muito legais para você ler numa hora que você está muito cansado depois de ler muitos livros pesados tipo depois de ler abominação eu achei interessante ler Will Galois para me sentir um pouco mais aliviado porque foi muito tenso aquele livro e esse aqui é um livro mais tranquilo mais para você descansar a cabeça então fica indicado para vocês e é uma série de livros que eu não lembro o nome do segundo livro e parece que são 4 ou 3 eu não lembro só sei que é muito interessante e que minhas expectativas desse livro foram as mesmas que eu pensava e nem me surpreendeu mais nem me desapontou e agora vamos falar sobre um pouquinho o peculiar que é um livro meu Deus com a capa mais linda do mundo vocês não tem ideia de como essa capa é linda esse livro foi lançado mês passado se eu não me engano eu não lembro agora e quando eu vi esse livro eu não pedi ele por conta que eu estava com outro livro da galera record e quando eu descobri que a Mari estava mandando esse livro para mim eu fiquei tipo meu Deus obrigado Mari eu queria tanto ler esse livro porque a capa dele me chamou muita atenção e esse livro é mais bonito pessoalmente do que vendo imagens eu só falo isso esse livro veio também com um marcador que é esse aqui o marcador é muito fofo vou deixar ele guardadinho aqui também e a capa é linda também vamos falar então agora um pouquinho da história e o que achei dele e o peculiar o Stephen que é o escritor desse livro ele é sueco ele traz uma mitologia muito interessante um mundo de fadas magias onde as fadas convivem com os humanos e assim vai porém os mestiços que tem envolvimento ou seja as fadas que tem envolvimento com os humanos eles não tem lugar e por alguma razão uma razão x essas pessoas estão sendo assassinadas e só de saber que vamos ter uma perseguição com um inimigo com um assassino com esses jovens eu me apaixonei por o peculiar e tipo é difícil contar sobre esse livro mais porque gente é uma leitura que eu acabei recentemente eu acabei agora faz poucos minutos que eu acabei e eu ainda não sei o que dizer eu sei que foi um dos livros de fantasia mais diferentes que eu li na minha vida ele tem um tom gótico e isso é incrível e tem uma coisa de essas penas negras aqui que tem nessa capa tem uma história que fala bem no começo que o pessoal acordava com essas penas negras e tal eu amei a escrita e eu fiquei muito impressionado quando eu descobri que esse escritor aqui tem apenas 16 anos e eu estou até agora sem palavras pra descrever esse livro só digo uma coisa eu vou deixar o link pra se você quiser comprar algum desses três livros aqui aqui embaixo na descrição o peculiar foi o melhor livro desses três livros que eu falei hoje aqui sem dúvida nenhuma leia o peculiar que eu ainda estou tipo ai meu deus de boca aberta com isso bom gente então é isso muito obrigado se você viu até aqui por essas 300 resenhas que eu fiz hoje eu não gosto muito de fazer essas resenhas gigantes assim mas muito obrigado se você viu todos os vídeos se você viu só um tudo bem enfim não esqueça de se inscrever no canal e é isso beijo pra todo mundo e até a próxima fui